Há muitos que necessitam de nossa boa vontade, de nossa ternura. Que a campanha da fraternidade nos leve a praticar um compromisso de amor a serviço da vida e da esperança. Ó Pai, que associastes a igreja ao sofrimento da morte de vosso Filho na cruz, acendei no coração de todos os fiéis o ardor da caridade, inspirai a vida fraterna, para que o mundo creia que somos todos irmãos. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Madre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Agora nós vamos introduzir a imagem de Nossa Senhora das Dores na capela. Enquanto isso vamos cantar em louvor a Maria. Belas estradas da vida, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens, sempre desestimado, Não deves nunca a tua lá, a quem se encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer com a vida, rindo de um caminhar, Leva-me a mis caminhos, outros de ser e mais. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. 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 Maria de Nazaré. Maria me cativou Mas forte a minha fé E por que não me adotou As pentes eu parei que eu a rezar Sem perceber e fecha rezar Meu coração se põe a cantar A vida de Nazaré Menina de Deus, amor escolheu Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria de um povo interesse Senhor e Mãe dos Teus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Senhor, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus João, tente piedade de Deus O salve a gente Bande mundial Amém. 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 Amém.